O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, criticou hoje a criação de novos tribunais regionais federais, aprovada na semana passada pelo Congresso. Foi durante uma reunião com presidentes de associações de juízes. Joaquim Barbosa disse que as entidades não têm legitimidade para representar o Judiciário no debate sobre a criação dos tribunais. E acabou discutindo com o vice-presidente da Ajufe, Ivanir Ireno. Pelo que eu vejo, vocês participaram de maneira sorrateira na aprovação. Sorrateira não, senhor. Sorrateira não. Renocrado, é transparente. Somos responsáveis, somos responsáveis, na surdida pela aprovação. Sorrateira não, a sua voz é a sua voz. Senhor, abaixa a voz, porque aqui o senhor está na presidência do Supremo Tribunal. Abaixa a voz, por favor. Eu não estou gritando. Eu não dirijo a palavra quando eu lhe pedi. Está certo? Os dirigentes de associações de magistrados lamentaram o clima tenso da reunião, que tinham o objetivo de discutir medidas para valorizar os juízes.